Fala aí galera, tranquilidade? Mozairo DJ por aqui, trazendo mais uma novidade do Virtual DJ. Dessa vez, quem vai trazer a novidade do Virtual DJ são vocês aí que estão aí do outro lado. Eu sempre procuro, sempre pesquiso, sempre vejo o que tem para mostrar para vocês aí no YouTube sobre o Virtual DJ. Assim como vários outros youtubers fazem aquela pesquisa e mostram sempre as novidades, o que tem para ensinar e tutoriais sobre o Virtual DJ. Mas, uma coisa que a gente esquece é o seguinte, será que a gente está mostrando tudo o que você quer ver? Então a proposta que eu trago hoje é diferente. Quem vai fazer o vídeo daqui do canal dessa vez são vocês aí do outro lado. Tá legal? Lá nos comentários desse vídeo aqui, você vai deixar a hashtag minha dúvida sobre o Virtual DJ e colocar a dúvida que você quer. Ou hashtag minha dica. Você vai colocar a hashtag minha dica e o que você quer ver aqui no canal que você ainda não viu sobre o Virtual DJ. Tá legal? Então é desse jeito. Quem vai fazer os próximos vídeos agora do Virtual DJ são vocês aí. Eu espero aqui o comunicado, a notificação, a mensagem, a dica, tudo o que você quiser sobre o Virtual DJ, inscrito aqui nos comentários, para que no próximo vídeo está trazendo o que você quer ver aqui no canal Mozart DJ sobre o Virtual DJ. Valeu! Estamos conversados. Esse aí foi o vídeo de hoje. Rapidinho, hein? Aquele papo maneiro aí do Mozart DJ. E aqui no canal, lembre-se, tem muito vídeo legal aí já com conteúdo sobre o Virtual DJ e sobre outros DJ softwares aí para vocês, hein? Tá legal? É só clicar aí no canal aí e dar aquela fuçada, procura direitinho, você vai encontrar alguma coisa legal. E se não encontrar, é o que eu falei. Deixa aqui no comentário a sua dica e a sua dúvida sobre o Virtual DJ. Valeu, galera! Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, se caiu de paraquedas a primeira vez por aqui, ativa o sininho para poder saber quando o seu vídeo estiver aqui, né? Vê também as nossas lives aí, aquele som maneiro aí que eu estou sempre fazendo para vocês, e está vendo sempre as novidades que o canal traz para vocês aí, e o YouTube também, saber que vocês gostam do que a gente faz aqui. Valeu! Papo dado! Estamos indo! Brigadão! E fui! Fui!